E aí E aí Fala galera, beleza? Adensamente vocês hoje de Fácil Me Leitor T7 Vou apresentar mais um mod para vocês O mod do mapa Seja Boa Vista Feito lá pela Juliano Mais um mapa BRK Então vamos apresentar aí Esse que eu acho que é para silagem Esse aí De críneo aí na terra Acho que é normal dessa silagem que é para colocar ali Vamos começar a ver O mapa aqui, se quer atrás A sede deve ficar os É, é que deve ficar os porros É, vou mostrar para vocês Onde se compra os animais já já Aqui nós temos O galpão das sementes e Fertilizantes e tudo mais, tá aqui Aqui tem um mod Talvez eu apresentar para vocês Se fizerem, sexta-feira eu apresentei esse mod Eu apresento E aqui temos um galpão para você guardar seus veículos Aqui tem um esquema diferente Que eu vou mostrar aqui ó Ali em cima parece que O botão esquerdo você abre a porta A porta que você quer Do lado que você quer Tipo, só quero abrir esse lado Eu abro só esse lado ó Como vocês podem ver Só abriu de lá e aqui ficou E com o direito vocês fecham de novo ó Aqui eu fechei tudo dessa E aqui eu fecho a outra Como vocês podem ver ó É muito bacana esse negócio Vocês estão vendo, está dando uns drops de FPS aí Mas normal Deixa eu abrir os portão tudo aqui Vai ficar melhor Ou deixa assim ó Isso está melhor Então vou apresentar o mod Para vocês com essa montana aqui Que parece estar rebaixado Mas quando você entra nela Desbuga A roda desceu Subiu Ou a roda desceu Ou ela subiu Mas é isso Vamos subir Vamos por aqui ó Vou mostrar para vocês O PDA do mapa O mapa tem 6 terrenos Já vem um Esse aqui plantado com milho Deixa eu ver Onde é que é a entrada dele Aqui tem um otoleiro Só que ainda não tem aquela Fisca de otoleiro Que vocês conhecem do fácil Meteor 15 Que é a tola de verdade Ele só tem a textura E usa o buraco Opa Aqui que vai dar não Na hora que eu for pro outro lado Lá Vocês vai ver Aí tem esse outro terreno aqui ó Que é o 2 Terreno 2 Esse aqui A porteira aqui no caso é automática Nessa parte Aí tá aqui Tem o terreno 2 Tem essa Esse mino Esse pequeno Ah Um laguinho ó Acho que nem lago É isso Mas Tem isso aqui Vamos continuar aqui Hum Vamos ali por Onde fica A A Cevalle A Aurora Pra mostrar pra vocês Como que é Aí Eu freiei à toa né Porque já tinha Passado a Cerca Vamos ver aqui Pra não cair na ponte É Aqui a ponte tá meio Larga de... É muito larga ali Daí Você tem que entrar direitinho Pra não cair Porque tem a física De cair Daí pra lá Tem o terreno 3 Esse Não Não é o maior Não quase maior Mas não é Aqui é o 6 É Esse é o 6 E aqui o 5 E aqui tá as empresas Como a Cevalle E a Aurora Vamos fazer isso aqui ó Que aqui os portão É Eita mas a caminete Faz um drift Aqui os portão É desse jeito aqui ó Mas não é igual lá Naquele galpão Que eu mostrei ó Com o direito Parece que a textura Desse negócio Trava bastante Mas ó Com o direito vocês fecha Com o esquerdo vocês abrem Essa aqui é a Aurora Onde vocês vão comprar os animais Que eu acho que é Não sei onde é que vocês É sinceramente Ué Não sei onde é que é Pra ir pra comprar Deixa eu ver É Não tem lugar nenhum dezena aqui Estranho Mas acho que é aqui que vocês vão comprar o animal Os animais Deve que quando chega o caminhão ali aparece alguma coisa Eita mas só o texto desse portão não trava hein Como vocês podem ver no vídeo aí Deu uns dropzinhos de FPS Que negócio mexer E aqui do lado tem a Cevalle Onde vocês vão vender as suas culturas É só vender Vocês sabem né É Eu me perdi aqui mas Sabendo o que eu tô falando Aí aqui também O mesmo sistema no portão A Cevalle não entrei pra ver como que é Vamos fazer isso aqui mais real Porra teu portão tá lá no fundo Ah a Cevalle é tão pequena assim Só essa parte pra descarregar e pronto Com dois portões Só ser simples além dos dois portões eu acho Vamos ver até onde vai É É um pouquinho longe esse Pagando ele não aceito Tem que ficar na frente Pra fechar Deixa eu passar a caminhão Primeiro aqui E fechar o portão Deixa tudo certinho Mas olha Dá muito lag Quando quer puxar o portão de volta E vai vir Tá vendo Aí ó Sei qual que é o problema desses portões Que ele trava desse jeito o jogo Mas É isso Vamos continuar aqui Tem outra parte lá do mapa Mais em cima pra mostrar O mapa é pequeno O mapa é pequeno porque É focado em ser sítio Não fazenda Sítio Então Vai ser algo grande E por enquanto só de fazenda Acho que subfarm 17 Só o Bancuri E ainda não é tão legal Porque é tudo plano né Então Ainda dá pra vir tipo um Parana Oeste Ou um Qualquer outro É o Parana Map Tá faltando um mapa sim Mas Por enquanto Só sei nesses mais básicos Assim Como sítio Como saiu também Aquele sítio Barra Mansa lá Acho que é a Barra Mansa Eita aí Cavalamos a caminhonete Deixa eu continuar a pé aqui Pelo speed player Vamos ver vocês Então tá Aqui vai ficar onde vai ser as suas As vacas Ali no terreno Que nós já tinha visto Aqui na sua sede Aqui é onde fica o seu silo Nesse mapa você tem silo Aqui é um toleiro bem brabo Vou entrar pra dentro até Pra vocês verem ó Como que ele Olha o tanto de buraco que tem aqui ó Pra vocês verem mais ou menos Que Tá É cheio de buraco E esse que eu acho que é o maior terreno Vamos subir aqui O player camera pra ver Mas Ou é aquilo lá Ou é isso Acho que aquilo lá Se juntar com os outros lados Ele fica maior Os terrenos Tudo Equivalados Estão tudo iguais Assim Não tem um muito maior que o outro não Não sei que esses outros ali Que São só uns pedacinhos Mas Eles meio que são Conta junto com esse E desse aqui que é o de milho Que eu acho que esse que é o maior não Acho que esse aqui ainda fica maior É Sim Aqui no fundo se tem esse laginho aí Que ali tem fim Aqui tem fim Aqui tem fim Aí Esse foi o vídeo Se você quiser ganhar um Um Salve no próximo vídeo Compartilha esse vídeo E me marca Desculpa aí pelos bairros de teste Que eu esqueci de silenciar lá no teste Antes de vir gravar Então é isso Se você quer ganhar um salve no próximo vídeo Compartilha esse aqui E me marca no Facebook Então é isso galera Fui E